Curiosidade sobre a Suelen? Check! Su, qual o seu apelido quando era criança? Ai, meu Deus! Vocês não vão acreditar. Quando eu era pequena, eu tinha um cabelinho mais loiro e eu tenho um mais velho, né? Aí minha mãe resolveu cortar o meu cabelo aqui e fazer uma franja reta. E eu tenho muito cabelo, sempre tive. E ficou aquele cogumelão e meu irmão virava pra mim e falava Vem, rimei! Rimei! Eu ficava bravíssima! E aí que ele me chamava mais de rimenzinho. Bruno, você me paga. Que parte do seu corpo te incomoda mais? Ai, gente, é sacanagem, hein? Adoro o meu corpo todo, gente. Tá tudo lindo. Mas o meu pé, se vocês repararem, aqui no vídeo eu mostro só o pé esquerdo, inclusive, porque o pé direito, coitado, é muito salto, né, gente? Muito calo, enfim. E eu falo que hoje, que eu ainda me cuido. Imagina quando eu era novinha. Agora, o mais engraçado, que vocês não sabem, a primeira cantada que o Getúlio me fez, sabe qual foi? Seu pé lindo! Ainda bem que ele me ama. Que dia você nasceu? Essa é boa, gente. Acredita que eu nasci dia 29 de fevereiro? Só gente especial eu nasci nesse dia, vai. Só que eu comemoro dia 28, porque senão, né? Aliás, eu tô registrada dia 28. Mas eu nasci mesmo dia 29. Maior confusão. Você gosta de doce ou de salgado? Ai, você sabe que meu paladar mudou bastante depois que as crianças nasceram? Eu curtia bastante doce. Aí, depois que eu fui mãe, hoje eu opto pelo salgado. Sou mais de um salgado bem gostoso, assim. Queijo, eu como muito queijo. Você tem algum trauma, alguma lembrança da infância que você carrega até hoje? Engraçado ou triste? Trauma de infância todo mundo tem, né? Mas uma coisa, aqui no estúdio, gente. O pessoal sempre quer trazer ventilador. Eu tenho pavor de ventilador. Meu Deus, até hoje eu não achei um ventilador bonito. Eu prefiro estar suando do que ter um ventilador. Porque meu pai, desde pequena, Maringá é muito quente, né? E meu pai, ele fazia questão de ter um ventilador em cada lugar. E aqueles ventiladores azulzinhos, sabe? Bem teco, teco. Às vezes tinha fita marrom. Amarrando o ventilador, bem meu pai. Aí, hoje eu não deixo ninguém trazer ventilador para o estúdio. Qual o nome mais estranho que já te chamaram? Ai, essa é boa, gente! No Instagram é Suelen Arrigo. Aí, esses dias, veio uma seguidora que falou Suelena! Suelena! Achou que meu nome era Suelena Arrigo. Essa faz demais. Suelen já não é um nome tão maravilhoso. Agora, Suelena é de chorar, gente! Agora, uma coisa engraçada, cá! Quando eu morava na China... Essa é boa! Minha mãe sempre me chamou de Suca. Tinha a minha prima, que se chamava Lilian, chamavam ela de Lica. Aí, tem minha irmã, que se chama Vivian, elas se chamavam ela de Vica. Nasceu a Suelen. Então, começaram a minha apelidade Suca. Suca, Suquinha, vem cá, é um apelido carinhoso da família. Aí, quando eu fui pra China, eu falava com a minha mãe, gente, via Skype, tinha que pagar o Skype e tal. E o som saía no apartamento todo. E eu dividi o apartamento com russas. E aí, minha mãe conversando comigo, Suca, Suquinha, ai, meu amor, Suquinha, Suquinha. E eu comecei a ver que as meninas olhavam pra mim, assim, o que que tá acontecendo, né, que horror. Aí, quando eu desliguei com a minha mãe, eu falei, gente, o que que aconteceu? Elas, do que que sua mãe te chamou? Eu falei, de Suca, é meu apelido. elas... Gente, vai pesquisar o que significa suca em russo. Eu não vou nem falar, porque é um nome feio. É um palavrão. Aí eu contei pra minha mãe, ela falou meu Deus, que absurdo! Eu nunca mais te chamo de suca na vida. Desde então, família não chama mais. Você sabe o que significa? Suca significa c... Você acredita? Em russo? Outra coisa engraçada também, de quando eu cheguei em Milão, a primeira vez, né? Modelo que era da Ásia. Vai pra Milão, tava toda filha. Falei, ai, que chique! Vou lá em Duomo, fazer foto. Cheguei Duomo, tem um monte de pessoas lá, uns caras que querem ganhar dinheiro. Colocam milho, assim, na sua mão, pra você fazer foto com os pombos, em frente ao Duomo. Aí eu fiz uma foto linda, assim, com um monte de pombo na minha mão. Postei no Orkut, era Orkut na época. Aí o primeiro comentário da minha mãe, meu Deus, menina, isso dá doença! Tira essa foto, daí agora. Ai, gente. O que mais vocês querem de mim, gente? É isso. Que moda que você já acometeu e continua acometendo e adora. Meu Deus, olha aí, ó. Uma coisa é fato, né? Toda vez que a gente cospe pra cima, cai na testa. Eu nunca curti mostrar barriga, nunca mesmo. Aí eu gravei um vídeo ano passado, falando... Gente, tá voltando essa tendência de mostrar barriga, que absurdo! Eu não vou nunca usar. Por mais que eu não goste dessa tendência, barriga, cintura baixa, é uma ideia que não só a Yves Saint Laurent, como o Balmain, trouxe muito forte. Daqui a pouco falaremos mais. Adivinha? Gravei semana passada na C&A e lá estava eu de barriguinha de fora. Mas com visual, um contexto elegante, que era condizente, vai. Ah, é, ó! Outra coisa que é engraçado, quando eu tinha, assim, uns 12 anos que eu ia pra escola, eu sempre gostava de fazer coisas novas, sabe? Meu pai que fala, nossa menina, que criativa que você é! E não sei o quê. E era muito engraçado, porque eu já fazia sobreposição com as minhas camisetas da escola e depois estavam todos os meus amiguinhos fazendo sobreposição. Olha que figura! Eu peguei... Lembra da época das blusinhas? Eu tinha blusinha laranja, aí eu colocava com uma camiseta, uma t-shirt azul por baixo, jogava blusinha laranja. Minha irmã acabava comigo, falava, que horror, Su! O que você vai fazer com isso? Aí, depois de um tempo, estavam todas as minhas amigas usando. É isso, gente! Um vídeo diferente, despojado, para comemorar o meu aniversário, que vem aos 34 anos. Beijo, seus lindos! Obrigada, Ká! Gente, a Karina não é linda? Tchau, mais, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau!